Olá a todos, sejam bem vindos ao meu canal. O meu nome é Marta e hoje trago-vos 12 livros para 2020. Está aqui hoje a minha companheira porque, como sabem, nós estamos em casa de isolamento por causa do famoso Covid-19 e eu não vos vou amassar com o assunto do momento, não é? Porque nós estamos aqui é para filmar e para nos tentar abstrair um bocadinho do que se está a passar no país. Não estou a dizer para ignorar o que está no país, mas também precisamos de um bocadinho de paz de espírito e relaxar um bocado. Então eu vou vos dizer, finalmente, os 12 livros que quero ler em 2020. Faço-vos sempre esta lista dos livros que quero ler em cada ano. Ainda não fiz o wrap-up do ano passado, portanto se conseguiu ler os livros que me tinham proposto o ano passado, em breve vai sair esse vídeo também. Então agora vamos então ver os livros que eu escolhi para estar. Há alguns livros que eu vos vou falar já li, porque eu já tinha sido esta lista desde o início do ano, mas ainda não tenho que conseguir filmar, portanto não é batota, simplesmente eu já li alguns dos livros que me tinham proposto. Tendo em conta que estamos já em Março, é legítimo. O primeiro livro que vou falar é Dark Dawn, de Jay Kristoff, que é o terceiro livro da trilogia do Nevernight Chronicles. O primeiro sendo Nevernight, o segundo God's Grave, God's Grave e o terceiro Dark Dawn, que eu por acaso já li e há pouco tempo saiu um vlog comigo a lê-lo. Portanto, podem lá ver e um filme de humor negro. É um espetáculo, nós seguimos Mia Corver, que é uma assassina, vá, que vai entrar numa escola super difícil de entrar sequer, de saber onde é que ela está e vai ser treinada para ser mesmo uma verdadeira assassina e rezar para a sua espécie de deusa, quase deusa da morte. Não é bem assim, para quem a ler depois vai entender o que eu quero dizer, mas de qualquer forma é espetacular. Ela tem uma característica que ela só vai descobrir mais para a frente o nome do que ela é, mas basicamente ela tem uma sombra, que é uma forma de um gato, como aqui está, que absorve o seu medo. Portanto, ela quando está com medo ou numa situação mais complicada, esse gato vai absorver o medo dela para ela não sentir medo e ficar muito mais corajosa e enfrentar tudo o que ela precisa de enfrentar, porque tudo isto revolve à volta da morte dos pais dela e isto é como uma vingança que ela vai tentar ter para vingar a morte dos seus pais, só que depois descobre imensas coisas sobre a vida dela que não sabia, etc, etc. não vou entrar mais em pormenores porque de facto é uma trilogia espetacular e eu não consigo considerar mais para quem gosta de fantasia, para quem não gosta de fantasia esta trilogia é só fantástica, é mesmo espetacular e com o final deste livro, que eu já posso mesmo dizer que sim, é das minhas trilogias favoritas, não consigo dizer melhor, é fantástico e eu em breve queria fazer uma revisão, portanto queria voltar a ler tudo de novo. Não sei se vai acontecer este ano, mas é um objetivo que eu tenho. Depois, este ano também queria ler The Kingdom of Copper de S.A. Chakraborty, que é o segundo de uma trilogia também se não me engano. O primeiro é The City of Brass, que eu li se não me engano no ano passado, tem aqui o segundo e já existe o terceiro, agora não sei se a trilogia é a saga, de qualquer forma sei que já existem três e também foi um livro que eu adorei do City of Brass, portanto quero muito continuar a série, trilogia, whatever. Isto também é fantasia. E nós vimos no primeiro livro uma rapariga que é um bocado pobre e acaba por ser um bocadinho xerlatona, vá, e faz uma espécie de adivinação aos ricos e não sei o que é tentar ganhar dinheiro. Ela não sabe nada, é invenção, só que é assim que a história começa. Só que depois acontecem imensas coisas na vida dela, do género aparecer um gênio de garrafa, que não é um gênio de garrafa, é muito mais do que isso. Mas agora por exemplo um escravo de quem o tirar da garrafa e a partir daí eles vivem os dois uma aventura brutal, com muita magia, com muitas descobertas. Mas ela também não sabe metade dos seus anos passados e do que é que a sua vida antes, antes dela, antes dela nascer, portanto ela não sabe nada dos pais dela, ela não sabe nada do passado dela. É um livro que eu amei, também era grande, mas este ainda conseguiu ser maior, isto tem quase 600 páginas, mas eu estou muito empolgada para ler e para continuar esta saga. E vai ser para breve porque eu estou a tentar pôr em dia as minhas séries todas de livros, que também vai ser um livro que vai sair das séries que eu quero continuar este ano. Porque há certos pormenores que a gente vai esquecendo ao longo do tempo e quanto mais cedo a gente continuar as séries, melhor. E é esse mesmo o meu objetivo este ano, é continuar as séries, portanto, here we go. Mas este é mesmo um livro que eu estou super, super desejosa de continuar a ler e portanto, já, vai ser sem dúvida uma leitura 2020. Outro livro que eu quero ler, outro livro que está na minha lista para 2020 é o Starsight to Brandon Sanderson. Shocking, eu já o li, acabei, portanto, esta semana e no momento em que estou a filmar já o li, não é? Mas, de qualquer forma, estava na lista, está aqui a lista, está aqui a prova que eu tinha escrito. Apesar de que isto não prova nada porque eu já podia ter, porque eu podia ter escrito depois. Mas, de qualquer forma, está aqui na lista. Isto é a continuação do Skyward. Este livro saiu em Novembro, ou Dezembro, se não me engano, de 2019. Eu estive logo cá em casa, mas não tive a oportunidade de ler. Estive finalmente agora e, meu Deus, este autor, de facto, ele é uma arte. Para ele, os livros dele são uma arte. A escrita, o plot, as personagens, a maneira como as coisas se desenrolam. Então, meu Deus, nós estamos sempre em pãzinhos, em contas dos pés, sempre a tentar e com aquela sensação de eu preciso saber o que é que vai acontecer a seguir. Eu, se pudesse, tinha morrido para o mundo e tinha lido este livro numa assentada. Obviamente que a minha vida não o permite e a vida de ninguém, provavelmente, mas é um livro espetacular. Claro, eu já tinha gostado bastante do primeiro, mas este aqui está desde o primeiro capítulo que nós estamos mesmo super dentro da história e pega muito bem os acontecimentos do primeiro livro para agora. Eu não tive dificuldade nenhuma em acompanhar. Também, se calhar, tinha o primeiro bastante na minha memória. Portanto, está muito bom. Isto é ficção científica. Acho que o Brandon Sanderson é mais conhecido pela fantasia, mas está muito bom. muito bom mesmo e eu só quero continuar a ler livros deste autor. E também só quero continuar esta série. Por favor, Brandon Sanderson, não demores muito. A trazer o próximo livro. Por falar em Brandon Sanderson, eu vou ler este ano The Final Empire. Tem ali a trilogia inteira. Também gostava de continuar com a trilogia seguinte porque isto é a trilogia principal e depois ele escreveu mais trilogias deste mundo. Não sei se é continuação, se é antes dos acontecimentos deste, mas eu penso que é depois. De qualquer forma, eu tenho como objetivo ler a trilogia inteira. Estou só a dizer este porque este vídeo são 12 livros para 2020. Mas sim, o meu objetivo é ler e quando começar a ler este aqui, leia logo os três seguidos. Vai ser o meu, a minha cena com esta trilogia vai ser a ler os três seguidos. Portanto, quando começar a ler este, não peguem mais nada até acabar os três. Isto é a fantasia mais emblemática deste autor. Portanto, a Flipabooks honestamente foi mais a culpada de eu estar tão empolgada para ler esta trilogia. Apesar de que eu comecei com o Skyward com este autor, mas tinha este aqui há mais tempo cá em casa. Mas acabei por começar com o Skyward, não me arrependi nada porque fiquei logo super agarrada ao autor e quero ler tudo o que este autor escreveu, até porque era o meu projetinho do ano passado. Não foi propriamente bem cumprido. Tendo em conta que eu só li o Tupan da Samurai. Mas, sim, é sem dúvida uma trilogia que eu vou querer pegar e ler de seguida, tipo, para ontem. Tendo em conta que eu vou agora ficar quatro semanas enfiadas em casa. Quem sabe não seja a trilogia que eu vou pegar agora. Não sei. Tendo em conta que eu também estou a tomar conta da minha filha, o tempo para leitura não vai ser assim tanto. Mas, sem dúvida, vai ser mais do que num período normal. Portanto, yeah. Soon, soon. Também escolhi para ler em 2020 o Dune de Frank Herbert. Que foi a Sofia de The Daily Messies que me emprestou. Portanto, eu tenho cá em casa este livro. E tenho de ler rapidamente porque eu quero devolver. Eu não gosto de ter cá livros emprestados de muito tempo. Porque os livros não são meus, não é? Lá está. E, yeah. Isto é um clássico de ficção científica. Toda a gente que lê ficção científica já leu isto, provavelmente. Só que, porquê que eu ainda não conhecei isto? Porque, digamos que... Isto é muito grande! So... Yeah. Isto tem quase 600 páginas. Não é que chega mesmo as sociais. Isto chega a 600 páginas. Mas é ficção científica. Eu estou numa de ficção científica ultimamente. Pode ser porque também anda a ouvir o podcast de Sforzing Laser. Não sei se vocês conhecem. Eu vou deixar aqui o link em baixo para vocês estiverem interessados ao ouvir. É um podcast em que existem duas pessoas. Que é a Verónica e o Tom. A Verónica é Sward e lê fantasia. O Tom é Laser e lê ficção científica. Todos os meses eles escolhem... Eles têm polls no Goodreads para nós escolhermos e fazer uma espécie de guerra entre livros de ficção científica e fantasia. Depois um que ganha. Os dois vão ler e vão discutir no podcast. Achei Divinal o podcast e tudo verá todos os episódios. Aquilo é quinzenal. E é espetacular porque eles não falam só sobre o livro que leram. Falam sobre livros que estejam prestes a sair. Livros que estão a ler num momento. Têm muita interação com pessoas no Goodreads. Falam de séries que estão a ver na televisão. Falam sobre filmes. Falam sobre muita coisa. Normalmente tudo baseado em fantasia. Ficção científica, por exemplo. Portanto, my cup of tea. E sim, sem dúvida que este é um livro que está na lista para breve. Se desfio, estou quase a pegar nele. Depois também quero ler The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. Porquê? Porque eu... É um livro que já está no meu radar há muito tempo. Depois, entretanto, saiu a série já há imenso tempo, não é? E eu ainda mais vontade que quis ler. Não vi a série. Enquanto não ler os livros, eu não vi ver a série. Depois, em breve, quero ler a continuação. Que eu li Testaments. Que saiu há relativamente pouco tempo. Ainda mais vontade que tive para ler. Apesar de ainda não tenho Testaments cá em casa. Mas, já. Eu tenho de ler isto, tipo... Já. Ainda assim, eu tenho uma atenção tão gíria com estas páginas vermelhas, não é? E então, já. Isto é uma distopia. Como vocês provavelmente sabem, eu não vou cansar-vos com a cena. Toda a gente conhece isto, não é? E, portanto, sim. É, sem dúvida, um livro que eu quero ler este ano. Sem falta. Depois deste ano, quero ler também The Grip of It, de Jack Jams. Jams? Jams? Isto é uma história de uma espécie de horror. Em que um casal vai viver por uma casa que está, tipo, supostamente assombrada. E, ah, isto foi o Tiago que me ofereceu há relativamente pouco tempo. Foi quando me deu também aqueles livros da loja em segunda mão. Mas é um livro tão maneirinho. E só para não ser sempre fantasia. E, ah, acho que quase todos os livros que eu escolhi para ter estudado são fantasia. Portanto, caiu diferente. Depois, este ano também escolhi The Stalassi, de Erin Morgenstern, que é autora do Night Circus, que eu li há não sei quanto tempo. Este livro está na boca do mundo. E eu estou muito, muito interessada porque gostei de The Night Circus. No mínimo era super original em certas coisas que lá passavam e... Era algo estranho com fantástico. Pronto. Ah, e quando este... Quando este livro saiu, eu fiquei super interessada e acabei por mandar vir na versão em inglês. Que gostei imenso da capa. Mas eu acho que agora saiu em português e a capa é muito parecida, se não é igual. Acho eu. De qualquer forma, eu estou muito, 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 muito curiosa e quero muito, muito, muito ler este livro. Como todos aqueles livros que estão nesta lista. É um rapaz que descobre um livro que tem uma certa história que ele vai querer saber mais. E depois ele acaba por ir parar a uma porta que vai levar a um sítio mágico, assim, do género. E, tipo, está vendido. Acabou. Pronto. Quero ver. Depois, este ano, quero ler este Poppy Ward. É R.F. Kuang. Que é um livro que já apareceu aqui neste canal 500 mil vezes. E como eu queria ler, não li ainda. Mas, está na lista. Yeah. O que está na lista também é Curse So Dark and Lonely, de Bridget Cammer. Este livro veio cá para a casa, se não me engano, numa feira em lute. Isto é um retelling, se não me engano, da Belo do Monstro. Portanto, estou com muita vontade desde que ele veio cá para casa para o ler. Ainda não tive a oportunidade de pegar nele porque foram surgindo outros livros. Eu fui lendo outras coisas, não é? E, se não me engano, já saiu o segundo. E eu quero muito, se gostar do primeiro, quero continuar, obviamente. E estou mesmo muito interessada porque é um retelling. Eu gosto bastante de retelling. Eu gosto muito da Belo do Monstros. Portanto, vou lá dar. Também quero ler The Novice, de Taran Mataro. Que eu também já falei aqui no canal. Que é um dos livros que o Tiago me ofereceu naquela loja de livros em segunda mão. Tem cá o primeiro e tem cá o segundo. E é um... lá está. Eu, quando ler este, também quero ler logo o segundo a seguir. E isto é de fantasia. É um rapaz que tem poderes em que pode chamar demónios. Pode invocar demónios. Quero mesmo pegar nele o mais rápido possível. No fim, por fim, a última desta lista. The Fifth Season de N.K. Jensen. que também está para ser lido há 500 mil anos cá em casa. Eu juro que vou pegar nele. Eu juro que vou pegar nele. Sonho. Então, estes são os 12 livros que eu quero ler em 2020 sem falta. Sem falta. O ano passado esta lista não me correu muito bem. Porque eu esqueci de me ir apontando e ir vendo que livros é que eu tinha escolhido. Este ano estou super, super entusiasmada com os livros mesmo que escolhi. Eu ano passado também, mas escolhi-vos um bocadinho mais consciente daquilo que queria ter a oportunidade de fazer. E de acordo com os desafios que queria cumprir por mim. Eu acho que isso faz toda a diferença. E eu realmente estou mesmo com esperança de conseguir, pelo menos, ler a maior parte dos livros que me propus de que está aqui nesta lista. É mesmo... Estou a tentar não andar a fugir muito desta lista. Porque estamos em Março. Eu já consegui ler dois. Se eu este mês consegui ler mais um da lista que está aqui. Eu estou bastante equilibrada no desafio. Que eu basta ler um que está aqui por mês para conseguir cumprir. E eu não fiz isso ano passado. Portanto, foi um falhanço total, como vocês vão poder ver no vídeo. Que eu depois irei filmar. Mas, já, eu estou mesmo com vontade de cumprir o desafio que me propus a mim própria. Para variar. E, portanto, vamos a isto. E espero que... Consiga cumprir. Espero que tenham gostado do vídeo. Digam nos comentários se já leram algum dos livros que eu referi. O que é que vocês acham das minhas escolhas. E se acham que eu vou conseguir cumprir isto ano. Tenho em conta que não consegui cumprir o ano passado. Então, vejam-nos no próximo vídeo. Tchau. E não se esqueçam de se protegerem pessoal. Tchau.